No segundo jogo da oitava rodada, no sábado dia 1º de abril, Cavalo de Aço enfrentou o Fanáticos Futebol Clube. A partida, que foi bem disputada, mostrou a qualidade de ambas equipes. Aos 29 minutos e 46 segundos do primeiro tempo, o atleta Ricardo Queiroz marca a favor da equipe Cavalo de Aço. Inúmeras chances foram criadas ao decorrer da partida, porém sem sucesso. Final de jogo, Cavalo de Aço 1, Fanáticos Futebol Clube 0. É uma equipe muito competitiva, a gente já estava quase encaminhado à classificação e ganhamos agora mais três pontos, agora classificamos tranquilo. Mesmo com a derrota, é uma avaliação positiva. A gente entrou para uma rodada onde a gente já estava classificado, independente do resultado, a gente já estava classificado. Em primeiro, a gente tinha consciência disso, optou por deixar alguns componentes do time para descansar em função de lesão, porque a partir de agora começa um outro campeonato. O mata-mata é um jogo diferente. Então assim, a nossa equipe mostrou muita sabedoria nos primeiros jogos, a gente estava em um grupo difícil, com equipes equilibradas. A gente buscou essa classificação com uma rodada de antecedência, que nos deu muita moral. Então assim, a outra equipe está de parabéns também, também está buscando a classificação. Então agora é sabedoria, com pés no chão, porque eu vi, a gente veio em uma entrevista do time do presidente do Gatela, onde ele falou que ele era muito superior. Eu acho que a superioridade a gente mostra quando entra em campo. Então eu acho que a superioridade, dentro de todos os grupos, é a nossa equipe, se chama Fonático, porque a gente buscou essa classificação com três rodadas. Passando por três equipes, acredito que talvez busquem classificação ainda. E a Prefeitura, parabéns por organizar o campeonato, bem organizado mesmo. E acredito que o pessoal que está vindo assistir, para a gente já está vendo grandes jogos, é isso que faz o campeonato ficar melhor.